Cicely Tyson, atriz indicada a Oscar por Lágrimas de Esperança, morre aos 96 anos de idade. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. A atriz americana Cicely Tyson, indicada a Oscar por Lágrimas de Esperança em 1972, morreu aos 96 anos nesta quinta-feira, dia 28 de janeiro. De acordo com a agência de notícias Associated Press, a informação foi divulgada pela família através do empresário da atriz Larry Thompson. A causa da morte não foi revelada. Com corações pesados, a família da senhora Cicely Tyson anuncia sua morte pacífica esta tarde. Neste momento, por favor, respeite a privacidade da família, diz um comunicado. Além da indicação ao maior prêmio do cinema, a ex-modelo foi vencedora do grande prêmio do teatro, o Tony, em 2013, e de 13 estatuetas do Emmy. Dois deles pela atuação no filme para a TV, The Autobiography of Miss Jane Pittman, de 1974. No começo da carreira, Cicely Tyson prometeu a si mesma que iria retratar apenas mulheres fortes. Harriet Tubman, Coretta Scott King, Miss Jane Pittman e tantas outras. Ganhadora de Oscar Honorário em 2019 por sua carreira extraordinária, ela liderou pelo exemplo e vai fazer falta. Escreveu a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Organizadora da premiação. Nos últimos anos, esteve em filmes como Histórias Cruzadas, de 2011, e A Melhor Escolha, de 2017. Também passou por séries como House of Cards e How to Get Away with Murder. É com pesar que comunicamos o falecimento da atriz Cicely Tyson. Música Legenda Adriana Zanotto